Bom galera, agora com o nosso quadro Minha Tralha, eu vou mostrar a minha tralha para pescarias de fundo, tá? Usando camarões e jumping jig, então bora para a vinheta! Bom, a pescaria de fundo basicamente é feita por iscas que a gente já conhece e sabe há muito tempo, né? São os famosos jumping jig, tem os modelos de sapinho aqui no detalhe, todo mundo já conhece o sapinho. Tem os também, o modelo, o blade, né? Esse aqui também, esse é de 21 gramas, tá? O sapinho também vai de 14 gramas até 21 gramas, 22 gramas. E o jumping jig do blade, esse blade aqui, também vai até 32 gramas e até mais, tá gente? Tem vários modelos por aí no mercado. Esse da TNT você encontra no site tnt.com.br, ok? Vai lá e adquira o seu. Bom, outra coisa também é o camarão, tá? Procurem as suas melhores lojas de pescas aí, ou então no site da tnt.com.br, adquira já o seu camarão. Bom, vamos lá, vamos parar de conversa e mandar bala. Basicamente, o que você precisa? Uma carretilha ou um molinete, tá? Esse slide, com linha, essa daqui gente, que eu tô usando essa linha aqui, ela é de quatro fios, tá? Muito importante. Essa linha, ela tem 14 libras, bem fininha mesmo, tá? Tem mais finas que essa, mas eu peguei essa aqui, né? E tô usando um litro de 25, mas aí você pode usar até 40 libras, tranquilo, tá? O comprimento, geralmente o pessoal me pergunta muito, o comprimento do fluocarbono, tá? Que a gente coloca, né? Em especial, eu vou falar dessa vara aqui, tá? É uma vara que eu tenho de 6.8 pés, tá? Ela é uma vara de ação extra rápida, é uma vara que eu gosto muito pra pescaria com uísca soft, tá, gente? Por quê? Porque além dela ser longa, tá? E é ótima pra costeira, ela tem 14 libras, tá? Desculpa, até esqueci de falar, mas ela tem 14 libras, essa vara aqui, tá? Vou botar uma verdade pra vocês aqui. Ó. Não sei se dá pra pegar bem, ela pega a configuração aí da linha, né? Linha de 8 a 14 libras, que é a que eu tô usando. O comprimento é 6.8 e iscas de 1 quarto a 3 oitavos de onça, tá? É de 7 a 14 gramas cada, ou até menos. Eu consigo arremessar com menos, tá? O cabo da vara dela é de 22 centímetros e meio, tá? Mas eu não arremesso em flipcash. Como é camarão, eu gosto de arremessar por baixo da galhada de lado, que dá sossegado, tá? E é o material que eu gosto de usar. Também gosto de usar essa daqui que eu já mostrei no outro vídeo, tá? Que é uma de 6, 17 libras. Eu gosto muito de usar pra camarão um pouco mais pesado, né? Com gigas, eu vou falar também dos gigas mais pesados. E pro jumping gig também, tá? Pela ação dela que é moderada, pra mim trabalhar. E ação moderada, mas pra hard. Então, ela é legal pra trabalhar com o jumping gig. Uma outra, se eu quiser usar umas iscas mais pesadas ainda, também que eu gosto de usar, é essa daqui. Que é a minha lúbina. Tá? Ela pega aí, pode pegar iscas bem mais pesadas, de 30 gramas, aí sossegado que ela não tem problema. Já é uma vara bem, essa é bem rápida também. Só que ela é mais curta. As duas que eu falei aqui, são menores, são 5.6. Pra ser usada aí, em costeiro ou pedral. E embarcado também, o pessoal pediu muita informação pra cascalho, pedral. Pra trabalhar com jumping gig, várias boas assim, pequenas e com jumping gig. E eu gosto de iniciar a minha pescaria, no caso, com os camarões, tá? O camarão, eu prefiro pegar do médio ao grande, depende do local. E o guia vai me informar se ali dá muito peixe grande, tá? Às vezes pode entrar. Então, é bom sempre levar o médio, o grande. E, se não tiver jeito, você levar o camarão menor ou o ché de menor, tá? Esse aqui, tá? Com a variação da maré, tá? Por que eu gosto de usar essa linha fina? Se tiver uma corrente muito rápida, a linha mais fina, ela não pega aquele arrasto e sai fazendo aquele seio e dá pra você pescar tranquilamente, tá? E outra, você tem o melhor tato, né? O contato do fundo com uma linha mais fina do que com uma linha muito grossa. Ela demora muito a chegar no fundo e cria seio. Então, você, às vezes, nem sente o camarão bater, fazendo com que você coloque gigues, como esse aqui, ó. Muito pesados, né? Esses gigues aqui, gente, mais pesados, é bom pra costeira, bom pra alto mar, pra ir mais rápido pro fundo. Você ter o contato lá do fundo, porque é muitos metros de profundidade, tá? E pra correntes que estão muito rápidas, tá? Se a corrente estiver mais lenta, gente, ó, eu pesco de 3, 4, 5 gramas o meu gigue red. Pra vocês terem uma ideia, eu consigo sentir o contato no fundo e o trabalho da isca lá embaixo. Então, eu conselho também vocês terem o gigue red entre 5, hoje em dia tem até 32 gramas, se eu não me engano, de gigue red, tá? Então, você vai utilizar como? Você vai colocar no camarão, né? Aqui, no caso, tô com um aqui, um detalhe aqui, ó, tá vendo? Ele já tá com o gigue red colocado, certo? E eu jogo uma vez. Se eu ver que desceu muito rápido, né? A maré tá bem lenta mesmo, bem devagar mesmo, quase parando. Eu coloco um gigue mais leve pra esse camarão poder ter um trabalho mais suave e trabalhar em meia água também. É ótimo. Agora, se estiver correndo demais, é obrigado a colocar um gigue mais pesado, mas de acordo com a configuração da sua vaga. Não vai me colocar um gigue aí de 50 gramas aí, com o pessoal inventando os mais pesados. Mas, por exemplo, aqui, essa minha vara, se ela aguenta até 14 gramas, eu vou colocar um gigue aí de 14, 15 gramas no máximo, no máximo estourando. Pra não ter problema com a vara. Não é que não arremesse, você consegue arremessar. Mas fica muito ruim trabalhar e cansativo. Não é a configuração pra aquela vara, tá? Então, já pra outros tipos de pescaria, que nem entrando em caso de traíra, né? Ou então, até mesmo por roubá-lo lá dentro da galhada mesmo, que você tiver que arremessar, existe um anzol offset, tá? Que é esse modelo aqui. Esse aqui tá com o laço que eu tinha colocado, né? Pra ele descer mais rápido. Mas tem esses anzol com o laço também, se você quiser que ele desça mais rápido no fundo. É muito bom também. Você consegue também fazer essa montagem no camarão, tá? O camarão varia bastante, tem de 5,5 até, se eu não me engano, 14 centímetros, 12 centímetros e meio. É isso mesmo, tá? Bom, o jumping jig é a mesma coisa. Então, você vai ver ali o tamanho, o peso do seu jumping jig pra você colocar na sua pescaria, né? Aí o cara fala, olha aqui tem pedral, pô. Joga um jumping jig, é legal. Dá pra pegar, faz a montagem, que é com o suporte hook. Que é esse aqui, tá? A montagem eu já mostrei em outros vídeos, tá? É bem legal também, ok? E é isso aí, galera. A minha tralha aqui, mais ou menos explicando, né? Já expliquei o caso dos jig heads, né? E outra também. Não se atentem muito ao tamanho, né? Por exemplo, você vê aqui. Ah, eu tô com um jig pequenininho aqui, ó. Seria... Ah, mas esse jig aí não vai servir no meu camarão maior, não. Mas tem... Fazem... É fabricado o jig que tem o anzol com a haste maior, né? Pra outros camarões. Os camarões maiores, tá, gente? Então, não se preocupa com isso não. Que você vai achar, tem como achar sim, tá? Pra você poder usar. Outra artimanha também é o camarão articulado. Ok? Esse camarão também articulado também é um bom chamariz aí. Fica bem realista. Bom, galera. Essa é a dica de hoje, tá? Minha tralha aí pra pescarias aí com iscas soft, né? Camarões artificiais, sheds. E também pra usar aí com jumpings jigs. Ok? Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Curtir a nossa página no Facebook. Dá uma olhadinha no nosso blog rival do ribos.blogspot.com.br. Precisando de limpeza e lubrificação em carretilhas, meu contato tá aí embaixo também. Ok, galera? É isso aí. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus